Tão firme, rocha, olha, dá uma giradinha agora, caminha para a esquerda, caminha para a direita, agora segurando um pouquinho, estão fervos de novo, tá tranquilo? Então vocês podem agachar novamente, é o caso pensado agora, eu quero ver se é, Boa tarde, eu vou junto agora, ninguém precisa vir, segura aqui, segura aqui, vai aqui, vai aqui, a outra mão ficava fora, tá aqui, onde é que ela está, você pode, Leite, a gente vai dar uma garota. Tem a mão aqui. Que bem forte, alegria. Estamos conectados, sempre. E esta na mão tem sempre que segurar assim, ó. E esta mais aqui nesta mão. Sempre segurando a mão da vizinha, mais para trás do destino. Para não ser. Alguém tem algum problema da população aqui? Tem outro bônus, tem outro bônus? Ele é a bônus, tem um bônus. Tem um bônus, tem um bônus. Tem um bônus, vamos agora. Para direita. Mais forte assim. Segura o bônus. Vai ser. Descubri tudo, né? Segura o bônus. Vamos tentar novamente, não pode desconectar. Mas tem que enfrentar falso extremamente. Segura a mão aqui. Segura sempre no braço para não tocar. Para não deixar escapar. Vem novamente, perfeito. Agora vem a garota assim. É Lidia. Tranquilo. Deite em portas assim. Fica bem parado. Deita já. Você confia nesse grupo? Confio. Pode. 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 Hora de matar. Pode. 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 Agora. Temos de frente. Temos de frente lá para dentro. Pode. Pode. Pode.